A governadora Rosalba Cialini apresentou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte o chamado RN Maior. Um grande programa que será uma espécie de guarda-chuva para programas menores, ações sociais, ações de combate à violência, ações de combate às drogas. Esse é o RN Maior previsto pela governadora Rosalba Cialini. Aliás, diria mais, é o RN Maior sonhado pela chefe do Executivo Estadual. Mas vamos sair do RN Maior do futuro e chegarmos ao RN presente. Eu não diria o RN menor. Afinal de contas, o Rio Grande do Norte é um estado de muito potencial e um estado que tem mais de 3 milhões de habitantes, bravos habitantes, brava população. Mas o RN presente, esse RN que não foi falado pela governadora Rosalba Cialini, ou aliás, foi pouco comentado pela governadora na mensagem anual da Assembleia Legislativa, Esse RN presente, ele permite que a população pouco vislumbre esse RN Maior a curto prazo, como o Sônia Rosalba Cialini. Serei mais específica. O Rio Grande do Norte, no momento, ele tem índices de educação baixíssimos que chamam a atenção no cenário nacional pela delicada situação. O RN do Norte do presente, ele vive um clima de insegurança diário compartilhado por toda a população potiguar. O RN do Norte do presente tem no Hospital Valfredo Gurgel uma superlotação. O RN do Norte do presente tem como uma grande bomba, acreditem, o presídio de segurança máxima chamado Alcaçuz. O Rio Grande do Norte do presente tem mais de 400 mil potiguares em situação de extrema pobreza. Exatamente por contemplarmos esse RN do presente, é que torna-se difícil acreditar que em três anos, a governadora Rosalba Cialini conseguirá executar esse projeto de RN Maior. É claro, como diz aquela velha frase, a primeira ação é uma boa intenção. Então se vê que a governadora, pelo menos no discurso, tem uma boa intenção. Mas o grande teste começa agora. Ela tem apenas três anos para mostrar e provar que fará um RN Maior. Então se vê que a governadora, pelo menos no discurso, tem uma boa intenção.